Música Senhores, peço desculpas se eu virei incomodarem Eu venho lá no sertão e parei pra descansar Esse povo da cidade com toda sinceridade eu quero cumprimentar Quero abraçar este povo e dar o aperto de mão Com esta viola no peito e frente em meu coração Sou um violê caprichoso e me sinto orgulhoso em viver lá no sertão Quero defender o que é nosso mesmo sendo um violê Vou defender o sertão nesta moda brasileira No braço desta viola garanto a nossa vitória segurando esta bandeira Esta viola é brasileira de filho do Paraná Que nasceu lá no sertão e veio aqui pra ficar Quem duvida do que eu digo Eu convido meus amigos vai no sertão passear Amém Amém